A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três, cante comigo outra vez Um, dois, três, cante comigo outra vez Eu tenho uma boquinha, foi feita pra falar Eu tenho dois olhinhos, foram feitos pra enxergar A minha orelhinha, foi feita pra escutar O meu narizinho, foi feito pra cheirar Um, dois, três, cante comigo outra vez 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 Eu tenho duas mãozinhas, foram feitas pra pegar Eu tenho dois pezinhos, foram feitos pra andar A minha cabecinha, foi feita pra pensar O meu coração, foi feito pra te amar Um, dois, três, cante comigo outra vez 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 Eu tenho uma boquinha, foi feita pra falar Eu tenho dois olhinhos, foram feitos pra enxergar A minha orelhinha, foi feita pra escutar O meu narizinho, foi feito pra cheirar Um, dois, três, cante comigo outra vez 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 Eu tenho duas mãozinhas, foram feitas pra pegar Eu tenho dois pezinhos, foram feitos pra andar A minha cabecinha, foi feita pra pensar O meu coração, foi feito pra te amar Um, dois, três, cante comigo outra vez 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 Um, dois, três... Eu quero ensinar a cantar A canção que eu fiz pra brincar Todos juntos agora a dançar E rodando comigo a pular Dá um passo pra frente e avançar Outro passo ao lado parar De mãos dadas, juntinho rodar Nova música vamos cantar Eu queria ensinar a cantar A canção que eu fiz pra brincar Todos juntos agora a dançar E na roda comigo a pular Tidididipalala Tididipalala 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 Tidididipadala Tidididipadala